Meninos e meninas, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma tatuagem falsa, tá? Não é de verdade, que eu não sou louca de fazer uma tatuagem de verdade porque, ai, é muito pequena, é muito doloroso, tá? Então hoje eu estou aqui e muitas pessoas vêm me pedindo este vídeo, amigos meus para ensinar a fazer uma tatuagem de mentira, falsa Como vocês podem ver aqui, eu já separei os materiais, que vocês vão precisar de uma folha Vocês podem precisar também de hidrocor e uma caneta aqui no meio, tá vendo? Eu indico caneta preta, o bocal é azul, mas ela é preta, tá? Porque fica aparecendo uma tatuagem de verdade E vocês também vão precisar de papel carbono, que é aquele papel que você risca e sai do outro lado, sabe? Papel carbono, o nome Então são só dessas coisas que vocês vão precisar Ah, e vocês também vão precisar de... Vocês também vão precisar de hidratante Qualquer hidratante eu peguei esse da Ecos, da Natura De maracujá Ele é bem cheirosinho e ele é branco, ó E também vai precisar de um álcool gel Esse daqui é da Detol, já tá acabando Para limpar E um algodão Isso Bom, gente O papel O papel é pra você... Ó, você vai pegar o papel E vai desenhar o que você quer fazer em você Tá? Com a caneta Bom, eu não vou precisar fazer porque eu já deixei pronto Aqui Alguns Negócios Aqui dentro Tem vários aqui Vou mostrar Tem esse Esse Tem vários Esse aqui que é super lindo Tem um bocado Então eu vou pausar e vou escolher o que eu quero, tá? Enquanto vocês podem ir fazendo aí o seu Gente, eu escolhi Aqui tem três Eu vou querer fazer uma carinha E aqui tem três tipos de carinha que eu fiz Que tava aqui dentro Tem vários tatuagens aqui dentro Pra deixar de fazer Então Eu não... Ó, tem esse aqui é grande Que eu acho que eu não vou fazer essa Eu vou fazer essa daqui Menorzinha Tá? Mas também tem essa aqui A menorzinha Essa é a média E essa é a grande Então Vou fazer a média Ui E vou guardar as outras Ai, esse negócio é ruim Primeiro O que que a gente vai fazer? Você vai limpar a sua pele com um álcool E algodão no local onde você vai querer fazer Tipo, eu vou querer limpar aqui Aqui Já botei É, vou fazer aqui a tatuagem Ai você vai pegar o pedaço do algodão E vai molhar aqui Nesse negócio Você vai limpar E depois se você limpar Você não deixa secar Você vai passar O hidratante E depois isso de novo Tá? Não dá pra eu gravar Porque não tem outra pessoa pra gravar pra mim Só tem eu Então Aqui Tirei um pedaço do algodão E abri aqui Você vai colocar aqui E vai fazer assim Molhou um pouco Você vai segurando E vai limpar aqui, tá? Peraí que eu vou limpar Porque não dá Porque só tem eu aqui gravando Então A gente vai tirar toda a sujeira Que você vai ter da pele E agora você vai passar o hidratante Vai colocar um pouco de hidratante Aqui na sua mão Mas bem Pronto Essa quantidade Tá boa E vai espalhar Aqui no Aqui no seu braço Tá? Vou espalhar e já vamos Bom Eu já espalhei Cheguei a gente Brilhando no meu braço Eu passei Aí o que você vai fazer agora Chegou a parte do papel carbono Eu botei em cima de um plástico Porque O homem que eu comprei Falou que tem uma parte dele que mancha Então eu tô com medo de melar Ou a mesa Ou alguma coisa aqui Tá? Então Você vai colocar Ele aqui Vai pegar a caneta E vai tirar o bocal E vai contornar todo o seu desenho Mas contorna bem Forçando mesmo Porque minha língua é presa Forçando mesmo Mesmo Até você Ver que tá saindo aqui do outro lado Eu não deixei pronto Tá? Mas Você vai fazer isso Então Vou fazer e já volto Pronto gente Já reforcei bem aqui com a caneta E ficou assim E dá pra ver que eu usei Tá vendo? Então Quando você for fazer Cuidado pra não encostar o papel No seu braço Porque Pode ir essas manchinhas aqui Tá vendo? Só encosta a parte Do desenho assim Você meio que tipo dobra Pra só ir Só a parte do desenho Aí você vai colocar aqui E vai apertar bem Na verdade O É É E vai apertar bem Vai passar mais um pouquinho De hidratante Pra ficar bem melado Pra grudar E vai apertar bem Até Sair a tinta do outro lado Fazer isso E já volto Porque eu não tenho outra pessoa Pra gravar Então Pera aí que eu volto E vou pausar E vou fazer isso Colei Assim com o hidratante E aí o que você vai fazer Você vai pegar o hidrocor Pega o hidrocor Hidrocor Assim Peraí E vai contornar Aqui no braço mesmo Peraí que eu vou trocar aqui De mão Peraí Oi Pronto Agora você tampa Oi Hidrocor Vou pausar aqui Tá Olha onde a tampa cai Peraí Ficou assim E o que você vai fazer Agora Se eu for Segurar assim Você vai pegar a caneta E vai contornar Todo O desenho Pra ficar preto Tá Você dá umas batidinhas Assim Vem contornar Eu vou contornar E já vou Senão o vídeo vai ficar muito longo Tá Contornei a caneta E como vocês podem ver Eu aumentei a boca do boneco Que eu preferi assim Depois se vocês quiserem Você pode pegar Um pouquinho de glitter líquido Que já vem com cola E passar por cima Que vai ficar muito bonito E você tem que esperar secar Antes de mexer Não pode mexer Senão vai ficar feio Então você tem que esperar Secar o hidratante Secar o álcool E secar a caneta E o hidrogênio Você tem que esperar secar Não pode bolir Porque senão Não vai ficar bom E com água sai Tá gente Só você lavar com sal Então espero que vocês tenham gostado Ó Vocês podem ver que eu aumentei a boca mesmo A boca verdadeira É Isso aqui é só uma linha Tá vendo E ficou assim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou dá um like aí E se inscreva no canal Que você tá postando muitos mais vídeos Deixe seu comentário Que também é muito importante E botem aí o que vocês queiram que eu faça Que eu vou fazer Qualquer tag Qualquer Qualquer coisa Então um beijo E tchau